Deixe o menino jogar o ianá Deixe o menino jogar o ianá Deixe o menino aprender o ianá Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens de lá A consciência do povo daqui É o medo dos homens de lá O valor de um amor Não se pode comprar Onde estará Na fonte que esconde A vida raio de sol Nascente Notando A semente Os anos passam sem parar E não vemos uma solução Só vemos promessa de um futuro E não passa de ilusão E a esperança do povo Vem da humildade de seus corações Vem da sua vida Seu futuro Nas garras de faminto e friões Deixe o menino jogar o ianá Deixe o menino jogar o ianá Deixe o menino aprender o ianá E a saúde do povo daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens de lá A consciência do povo daqui É o medo dos homens de lá O valor De um amor Não se pode comprar Onde estará A fonte Esconde A vida Mais Estou Acente Portando A semente A cria me diz Por que é que o menino chorou Quando chegou em casa Que no canto da sala encontrou A sua princesa E o moleque fruto desse amor Chorando de fome É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens de lá A consciência do povo daqui É o medo dos homens de lá É o medo dos homens de lá O medo dos homens de lá É o medo dos homens de lá E o medo dos homens de lá Tchau.